Bem-vindos, Albo Doi Nerd! Hoje a gente vai conferir as séries mais aguardadas pra maio. Então fica ligado aí! No dia 3 de maio vai estrear a série Disque Amiga para Matar, primeira temporada no Netflix. E essa série vai contar a história da amizade da Jen, que acabou de ficar viúva com a Jude. Então a Jude é bem misteriosa e tudo mais, então assim, eu fiquei bem interessada por essa série. No dia 10 do 5 vai estrear a série Chernobyl, primeira temporada no HBO. E essa é uma série que vai abordar o desastre nuclear de Chernobyl, tanto a lamentação pelo ocorrido, quanto a investigação pela causa de tudo aquilo que aconteceu. Então eu acho que vai ser uma série bem forte. No dia 17 de maio vai estrear a segunda temporada de The Rain no Netflix. A primeira temporada foi bastante fraca, com atuações bem fracas, mas como fala de um mundo pós-apocalíptico, a gente ainda vai dar uma chance e vai tentar assistir essa segunda temporada pra ver se dá uma melhorada. No dia 24 de maio vai estrear a série Dilema, primeira temporada no Netflix. E essa é uma série bem intrigante com a atriz Renée Zellweger. Então ela é uma mulher muito misteriosa e ela vai fazer uma proposta por um casal que tá passando por uma situação financeira difícil. Então pelo que eu vi vai falar bastante sobre a moral e das ações em si dos personagens. Então eu também fiquei bem interessada pra assistir. No mesmo dia vai estrear Killing Eve, segunda temporada na Globoplay. E assim, eu acabei de começar a assistir a primeira temporada e eu já fiquei animadíssima que já vai estrear a segunda temporada. No dia 31 vai estrear a série Good Omens, primeira temporada no Amazon Prime Video. E essa é uma série sobre o livro do Neil Gaiman com a temática de fim do mundo. Então aqui o anjo e o demônio vão se juntar pra evitar o apocalipse. Então tendo o Neil Gaiman no meio, a gente já se anima muito pra assistir. No mesmo dia vai estrear a série Olhos que Condenam, primeira temporada no Netflix. E essa é uma série que vai contar a história de cinco rapazes negros do Harlem, que eles são condenados por um crime que eles não cometeram. Então acho que vai ser uma série bem emocionante, bem forte. E essa é pra mim uma das mais fortes do mês. E aí pessoal, qual dessas séries que vocês estão mais animados pra assistir? Comenta aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. E até a próxima!